Naquela mesa ele sentava sempre, Dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias, Que hoje na memória eu guardi e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente, E contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho, Que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto, Uma mesa no canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, Esta dor tão doída não doía assim. E agora resta uma mesa na sala, Ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, E a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto, Uma mesa no canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, Esta dor tão doída não doía assim. E agora resta uma mesa na sala, Ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, E a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, E a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando em mim. E agora resta uma mesa, Ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, E a saudade dele tá faltando ele, E a saudade dele tá faltando em mim.